Eu, eu, eu não aguento mais, eu não aguento mais a Belly Bellinha, rapaziada. Eu não sei vocês, mas eu acho que tudo tem um limite, cara. Essa menina simplesmente não sai do Stranging Topics. Eu acho que ela tá dois dias seguidos já no Stranging Topics do Twitter. Mano, por quê? Por que que a Belly Bellinha ficou famosa exatamente? Tipo assim, eu tô até hoje me perguntando por que que a Belly Bellinha ficou tão famosa a ponto de participar de um clipe famoso aí da Luisa Sonza, por exemplo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu não sei, eu realmente não faço ideia, tá ligado? Antes, eu só queria avisar, aquela camisa lá do fundo, exatamente. Estou fazendo lives na Twitch todos os dias, às 10 horas da noite. Tô aprendendo a jogar Fortnite, mano. Tô dando bala, tá? Pai, tá chato demais. Vem lá, vem trocar uma ideia comigo. Link tá aqui na descrição. Bora lá. Estou fazendo lives. É isso, o Leozinho é streamer agora. Pois é, cola lá, mano. É bem da hora o papo lá e é um papo muito mais pessoal, muito mais da hora também. Ali em tempo real com vocês, beleza? Só deixar, só clicar aqui, mano. Já deixa lá, clica lá em seguir e só esperar aí que 10 horas já damos ao vivo, beleza? Cara, a Belly Bellinha, ela foi pros Trend Topics porque ela gravou um vídeo com a Luísa Sonza. E eu não entendi. Primeiro eu vi o vídeo e eu falei, pera, é a Luísa Sonza de fato, né? O que que tá acontecendo, cara? Tá ligado? Tô vendo, eu entrei aqui no Twitter da Belly Bellinha e eu vi um RT que ela deu aqui na Luísa Sonza que escreveu o seguinte. Curiosidades sobre cachorrinhas, hashtag 5. O clipe conta com a participação da icônica Belly Bellinha. 44 mil likes. Da icônica Belly Bellinha. Mano, a Belly Bellinha, ela ficou famosa por beijar 70 caras numa noite, não foi um bagulho assim? E é isso? É isso que basta hoje pra ser famoso? Caralho, continuem. Na moral, porque quanto mais o nível abaixa, mais eu me sinto confiante em ficar famoso também. Então podem continuar abaixando o nível lá embaixo, mano, que daqui a pouco vai chegar no meu. Aí eu fico também, tá? Continuem. Tá incrível. E pelo visto o bagulho é verídico, né? Tivemos a própria Luísa Sonza falando e temos também aqui a Pop Time. Luísa Sonza acaba de confirmar a participação de Belly Bellinha no clipe em seu novo single, Cachorrinhas. E antes da gente ver esse vídeo aí, tem até um fã aqui, né? Tem até fãs realmente de carteirinha da Belly Bellinha. Teve esse cara que postou aqui, ó, ele com a camisa ali da Belly Bellinha. Fã da Belly Bellinha. Vai encarar? Uau, cara. Parabéns. Parabéns, cara. Você comprou a camiseta e assinou o atestado de fracassado. Parabéns. E bora ver esse vídeo aqui da... Eu vou botar aí pra vocês o vídeo da Belly Bellinha com a Luísa Sonza. Eu só quero botar aqui também pra ver o que esse vídeo tem de mais, porque esse vídeo tem 6 milhões de visualizações no Twitter, tá? Eu quero ver o que tem de mais, né? Cadê o banheiro dos não-binares? Porque eu abro mesmo. Gente, eu ia maioral, né, amor? Ai, amor, tudo pra mim. Cadê o banheiro dos não-binares? E foi isso. Eu sei que... Parece que é um meme aí da Belly Bellinha, né? Esse negócio de hablar. Ah, não hablo, né? Habla é o meme dela e ela só repetiu isso e tá aí 6 milhões de... Caralho, tá incrível. Internet, tá incrível, mano. Continuem descendo o nível e deixando pessoas, assim, cada vez mais famosas que daqui a pouco eu chego lá também. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mano, esse tweet tem 96 mil likes e o mais interessante é que o primeiro comentário tá aqui, ó. Luísa, sai de perto dessa rampeira. Caralho, mano. Teve uma menina também que comentou, não sou obrigada a ver isso sozinha. KKK Belly Bellinha. Eu acho que isso traduz bem o que a internet tá fazendo com a Belly Bellinha. A internet vê um vídeo da Belly Bellinha e ela se recusa a ver aquilo sozinha. Então ela tem que marcar todo mundo, ela tem que espalhar pra todo mundo. E eu acho que é por isso que ela se espalhou pelo Twitter inteiro, tá ligado? Porque as pessoas se recusam a ver a Belly Bellinha sozinhos. Eles precisam compartilhar essa dor com as outras pessoas. E talvez esse seja o resultado desse desastre que criamos. Parabéns. Criamos o monstro que irá nos devorar. Agora, depois desse hype todo criado, o que eu vou fazer? Eu vou esperar o single aí, cachorrinha, pra eu ver esse collab aí completamente bizarro e aleatório. E deixa um like, se inscreve no canal. Link da Twitch aqui embaixo. Vamos falar mais sobre a Belly Bellinha na live de hoje, vai. Até a próxima. Meu Deus, cara.